A Mata Atlântica é um dos espaços do mundo mais ricos em espécies de animais e vegetais. A época do descobrimento do Brasil ocupava grande parte do litoral brasileiro e adentrava para o interior, nas regiões sul e sudeste, chegando à Argentina e Paraguai. A Mata Atlântica é um bioma complexo, formada por diversos ecossistemas onde predominam as florestas densas. Em seus domínios existem desde ilhas oceânicas, praias, costões rochosos, dunas, restingas e manguezais, típicos do litoral, até as florestas e campos de altitude, que ocupam os topos das serras. Na Mata Atlântica existem mais de 20 mil espécies de plantas vasculares e mais de 2 mil espécies de vertebrados, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Cerca de 40% das espécies, inclusive insetos, são endêmicas, isto é, só existem ali e em nenhum outro local do planeta. A maioria das 400 espécies de anfíbios que habitam esse bioma vivem nas florestas úmidas, pois esses animais preferem ambientes com alta umidade. São inúmeros os tipos de microambientes úmidos no interior da floresta, que propiciam condições favoráveis à sobrevivência e procriação dos anfíbios. Sobre o solo, as folhas caídas que formam uma serra pilheira mantêm a umidade necessária a diversas espécies. Nas copas, as bromélias epífitas, que crescem sobre os ramos das árvores, acumulam água de chuva, criando um berçário para pererecas. Nos rios, riachos e pequenas lagoas, se observam muitos ovos e girinos de anfíbios. Até mesmo paredões úmidos e poças formadas pelas chuvas abrigam espécies que aproveitam o período úmido para se reproduzir. Apesar de sua extraordinária riqueza, a Mata Atlântica vem sendo intensivamente degradada desde o descobrimento do Brasil, pela extração de madeira, implantação de culturas e pastagens e expansão das cidades. Originalmente, o bioma ocupava cerca de 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados e hoje restam apenas 7% de sua extensão original. Muitos anfíbios da Mata Atlântica dependem da integridade da floresta para sua sobrevivência. O desmatamento os expõe à luz direta do sol, levando à dessecação de seus corpos e reduzindo a disponibilidade de abrigos e a oferta de alimentos. Os solos, desprovidos da proteção da floresta, são erodidos pelas chuvas e provocam a destruição ou degradação de pequenos riachos, lagoas, brejos e mesmo poças de água, lugares onde os anfíbios encontram abrigo, alimento e ambiente propício à reprodução. A fragmentação das florestas reduz e isola as populações de anfíbios, diminuindo a variabilidade genética das populações e traz o temor de que muitas espécies venham a se extinguir, em consequência da degradação genética. A conservação dos anfíbios da Mata Atlântica requer a manutenção de grandes extensões de ecossistemas íntegros e da interconexão entre eles. Para isso, é necessária a criação de um maior número de unidades de conservação e ações de planejamento e controle do uso do solo, criando locais de abrigo e corredores para o deslocamento das populações desses animais. Somente com o planejamento e mais pesquisas aplicadas à conservação dos anfíbios e ao conhecimento sobre a biologia das principais espécies, será possível conservar o patrimônio representado pelos sapos, rãs e pererecas da Mata Atlântica. Conheça melhor esse patrimônio natural e ajude a conservá-lo. Ainda há um pouco de um grande espécie de abrigo e corredores para a ser uma espécie de abrigo e corredores para a ser uma espécie de abrigo e corredores para a ser uma espécie de abrigo. Ainda há um pouco de um grande espécie de abrigo e corredores para a ser uma espécie de abrigo e corredores para a ser uma espécie de abrigo. Obrigado.